Isabela O meu amor é tudo, tudo que quero pra ti É o amor mais belo e sincero que nunca vivi O meu dançamento é como um fogo que há sem fim Ela é tão louco que nunca, nunca senti Tu és a minha vida, espera que eu venho Que suma-se na área que chama por mim Morei na bonita em que eu estou aqui Por isso meu amor está pronto pra ti Oh Isabela, Isabela Pois a cor é do meu coração Oh Isabela É o meu sonho, és a minha paixão O teu amor é tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor que eu procuro desde que vivi Minha vida me deixou ser tão apaixonado Desesperado em tua beleza e a minha certeza Tu és o que eu quero, és tudo pra mim Oh Isabela Oh Isabela Oh Isabela Tu és a tona do meu coração Oh Isabela Oh Isabela É o meu sonho, és a minha paixão Oh Isabela Oh Isabela 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 Tu és a tona do meu coração Isabela 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 Oh Isabela Tu és a tona do meu coração Tu és a tona do meu coração Oh Isabela Oh Isabela Oh Isabela Why not the body believe me to me right here She don't define anybody like fear She don't define anybody like fear She don't define anybody like fear She don't call the police with it I'm clear She tell you run the fingers through my hair I'm the black man who I think I'm clear The way you're so fine and give me like fear Fine I get fuck I touch on my fear Walk up off the closely up here Oh Isabela Man Just like leaving Fine I love Fine I love Fine I love Oh Yeah Fine I love Fine I love Oh Yeah Fine I love Fine I love Beina, oh yeah Beina, oh yeah Mas não beijas, beina, oh yeah Beina, beina, oh yeah Mas não beijas, beina, oh yeah Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL